Olá, espero que você esteja bem. Esse vídeo é quase que uma sequência dos vídeos anteriores da playlist sobre a crise estrutural na cultura ocidental, onde eu vou refletindo como que a alteridade, ou seja, como que o outro vem sendo tratado na nossa cultura ocidental. De alguma forma, ele me levou a pensar como que no Brasil, na política recente, o outro é tratado. Bom, e nesse sentido é que eu dei o título, né? Dizendo que Olavo de Carvalho tem razão. Me acompanhe na reflexão para você entender o que eu quero dizer com isso. Bom, esse campo, qual Olavo de Carvalho é o intelectual, o maior intelectual aí, sem sombra de dúvidas, enquanto fundamentador, ele surge há muitos anos já no Brasil. Olavo de Carvalho mesmo não surgiu agora, faz muitos anos que ele vem tentando ser aceito pela comunidade intelectual brasileira, não é? E esse surgimento desse campo da extrema direita que está sendo importada agora dos Estados Unidos, ele junta pessoas como Olavo de Carvalho, a pastora Damares e tantos outros e outras, aquele padre Paulo Ricardo, não é? Muitos gente da comunidade canção nova que se posiciona à direita, sempre se posicionou à direita e nunca foram aceitos, aceitas intelectualmente na academia e nos grandes ciclos intelectuais aí da sociedade brasileira. Como que Olavo de Carvalho fundamenta e, portanto, uma estratégia política para conseguir ganhar, portanto, a hegemonia da política no Brasil, ou seja, eleger um presidente e manter uma hegemonia, ou seja, um campo de força que consegue comandar a política brasileira. Esse é o significado de hegemonia, tudo bem? Então, para ganhar essa hegemonia, Olavo de Carvalho se baseia numa estratégia muito simples. Ele percebeu, e nisso ele tem muito mérito e tem razão, que no Brasil nós não temos uma cultura crítica, nunca tivemos. Porque o Brasil, pelo menos desde a dominação europeia, o Brasil não resolve os seus problemas. O que nós fazemos? Sempre que há problemas agudos na nossa cultura, nós tentamos a conciliação entre os extremopostos. Ou seja, nós não tivemos nenhum processo revolucionário, de fato, na cultura brasileira. E isso não quer dizer que tenhamos aí na história diversos movimentos revolucionários, diversas reivindicações de movimentos específicos, etc. Eu estou querendo dizer que nós nunca tivemos, de fato, uma revolução no Brasil. Assim como os outros países da Hispanoamérica tiveram, por exemplo, as revoluções independentistas. Nós aqui, ao contrário, é quase que uma conciliação. A nossa independência é quase que uma desistência de Portugal em relação ao Brasil. E Dom Pedro II ficando aqui. O mesmo ocorre depois na ditadura militar. Não houve, como nos outros países hispano-americanos, uma grande resistência que, de fato, ganhasse politicamente, geopoliticamente, a hegemonia política. Aqui houve, depois de muita resistência, é claro, houve resistência a movimentos revolucionários contra as ditaduras militares, etc. No entanto, desde o fim da ditadura militar, ali no finalzinho da década de 60, até o período de redemocratização, que começa em 84, o que nós tivemos foram acordos, foram uma tentativa, de fato, de conciliação dos contrários e dos contraditórios até. Tanto que a base da nossa legislação, ela é extremamente militar. Os militares chegaram com um grande volume de coisas, de documentações e disseram disso nós não abrimos mão. E é a partir daí que se fez, portanto, a nossa atual legislação. Bom, para dizer, então nós não resolvemos, nós não temos uma cultura crítica. O que acontece é que a hegemonia política é trocada, ela é trocada de período em período. Ou seja, se nós pegarmos anterior à ditadura militar, havia uma disputa pela hegemonia política, do anarco-sindicalismo, sobretudo, mas também de um campo muito forte trabalhista, qual Getúlio Vargas, sobretudo, segundo o mandato, ele incorpora essas demandas. Há, portanto, ali uma briga política entre dois campos muito fortes, ambos tentando um aumento de direitos para as classes trabalhadoras. E, nesse sentido, João Goulart, quando ele faz, ele tenta uma conciliação no sentido de pegar todas essas pautas, todas essas reivindicações trabalhistas e populares do Brasil e tenta fazer o seu governo, ele é rapidamente deposto e a ditadura militar começa. Bom, isso quer dizer, então há uma troca muito grande da hegemonia política quando os interesses políticos que estão em voga, que estão ganhando a hegemonia, que estão ganhando o poder, não atendem à satisfação dos Estados Unidos, no caso da ditadura militar. Ele implanta a ditadura militar porque não atende o interesse. E que interesse é esse? É, sobretudo, o interesse nacionalista. Nesse período, toda a América Latina, os países estão construindo uma hegemonia política extremamente nacionalista, industrialista, no sentido de cada país se industrializar, fazer a sua reforma agrária para poderem também prosperar no capitalismo. Os Estados Unidos não aceitam isso e impõem a nova dependência, portanto, de uma forma muito rígida e a tentativa de neoliberalismo se segue desde então, de implantar o neoliberalismo. Bem, a partir da Constituição de 88, que é sobre essa base, sobre essa luta hegemônica, na qual um campo que está ganhando hegemonia é o campo, de novo, que quer mais direitos trabalhistas, etc, etc, sem deixar, no entanto, os interesses militares de lado, mas sim tentando conciliação entre as reivindicações trabalhistas e as reivindicações militares, há um novo período na política, sem sombra de dúvidas. E esse novo período é justamente uma reação à própria tentativa hegemônica desse campo trabalhista, de impor o Fernando Collor, ou qualquer outro que estivesse no seu lugar, que aceitasse implantar o neoliberalismo no Brasil. Ele foi extremamente rejeitado pelas oligarquias nacionais assim que descobriram esse projeto e, portanto, a hegemonia continuou em aberto aí. O PSDB e o Fernando Henrique Cardoso depois conquistam uma hegemonia política e, talvez, o primeiro governo de fato eleito e democrático, sob uma hegemonia extremamente ainda de direita, extremamente capitalista, mas ainda não aderindo totalmente ao neoliberalismo. Então, o governo do Fernando Henrique seria quase que uma introdução ao neoliberalismo no Brasil. Pois bem, o PT, em 1989, tem o famoso racha, o Partido dos Trabalhadores se racha, entre duas grandes vertentes, duas disputas hegemônicas internas dentro do partido. O campo revolucionário, que após a queda do Muro de Berlim ficou totalmente enfraquecido, e o campo mais capitalista e mais a social-democracia, o campo que diz, não, temos que entrar no poder e fazer o que for possível, sem um projeto específico de poder, de fato, que seja um projeto da classe trabalhadora, um projeto mais à esquerda, etc. Então, é nesse campo que o Lula está. E o Lula entra no poder a partir dessa possibilidade de força política. O Olavo de Carvalho vai percebendo, portanto, que essa luta hegemônica é sempre aberta e, quando alguém conquista a hegemonia, consegue, portanto, colocar o seu presidente, ainda que não ameace a ordem estabelecida. Continua a mesma coisa. Desde a redemocratização, que nós chamamos aí, comecinho da década de 80, nós estamos, na verdade, em caminho da implantação do neoliberalismo, um projeto contínuo. Não houve ruptura nesse projeto, inclusive no governo Lula, e que nós não podemos dizer que tentou fazer uma conciliação, criando universidades, dando acesso à economia e dando acesso ao consumo, ao povo, sobretudo a partir do endividamento, mas nós não podemos negar que, de fato, o Lula não representa a mesma coisa que representou o Fernando Henrique, que, contudo, ele não rompe esse projeto político do neoliberalismo. Pois bem, como consequência, cansados de esperar, os neoliberais tiram a Dilma do poder, porque esse processo de implantação do neoliberalismo está demorando muito, e justamente colocam quem eles querem, o Temer, no caso, que aceitou implantar o neoliberalismo no Brasil, inclusive, aos custos, ou às custas, da prisão do ex-presidente Lula, uma prisão política, claramente. Mas o Olavo de Carvalho percebe todo esse processo, e até o governo Lula, pelo menos, até a eleição do governo Lula, e ele consegue articular intelectuais, não digo filósofos, tudo bem, eu não conheço ainda um filósofo que esteja junto com ele, e ele eu não considero filósofo, justamente porque ele não tem uma rigorosidade metodológica filosófica, ele é um intelectual sem sombra de dúvidas, ele percebeu, ele tem o mérito de perceber todo esse processo, e a partir daí, eles, então, vão implantando, a partir das três mentiras, e quais são essas três mentiras? A erotização infantil é a ameaça comunista, e, por último, de que haveria a possibilidade de impor uma coisa nova, uma novidade que rompesse com toda a lógica política corrupta, sobretudo, desde então. Bom, a erotização infantil, todos nós sabemos, a Damares, pastora Damares, que agora entrou como ministra dos Direitos Humanos, ela, há muito tempo, vem propagando essa ideologia da erotização infantil, que é uma mentira, vem mentindo, pegando coisas desconectas, inventando mentiras de que há, segundo, há no campo de esquerda, no PT, na democracia atual, uma coisa nebulosa, uma coisa totalmente repreensível de erotização das crianças. Poxa, me parece que, racionalmente, é muito difícil acreditar nisso. Por exemplo, a mamadeira com o bico de pênis que usaram contra o Haddad na eleição recente. Isso parece um absurdo, mas não é tão absurdo se nós repararmos, historicamente, nesse período de redemocratização, como que o moralismo, sobretudo neopentecostal, que está, inclusive, na Igreja Católica, mas no campo góspel, em geral, nesse novo evangelismo, no sentido de um novo campo político e teológico evangélico, do neopentecostalismo, junto com a renovação carismática católica, ou grande parte dela, como que eles foram moralizando, no sentido de moralismo, o mesmo moralismo, no sentido de discurso moral, mas uma prática não tanto, pois é, como que eles foram moralizando a política brasileira, há décadas, pelo menos, desde que o neopentecostalismo entrou no Brasil, importado também dos Estados Unidos, a partir do movimento neopentecostal de lá. Então, essa moralização, no sentido negativo da palavra, enquanto moralista, ou seja, discurso moral exacerbado para uma prática não tão moral assim, e o discurso, inclusive, não acompanhando a realidade, então, esse julgamento moral foi tomando conta da política há muito, há décadas. Tanto é que a primeira eleição do Lula, ela também usou argumentos morais, moralistas, para conseguir se eleger, dentre eles, negando, por exemplo, o apoio à legalização ou à descriminalização do aborto. Pois bem, então, essa erotização já faz décadas que ela está aí sendo implantada, sendo disseminada socialmente. O segundo mito, que é o mito da ameaça do comunismo, ele é uma grande mentira, uma grande farsa também, porque em 1989 cai o muro de Berlim, e, portanto, o socialismo real. E, desde então, os intelectuais de esquerda socialistas, eles estão pensando no que eles vão fazer agora. Eles ensaiam novas possibilidades de socialismo, etc. Mas esse mito do comunismo, que se tinha ali desde o macartismo, macartismo, leia-se aqui um movimento nos Estados Unidos, de 1950, que persegue todas as esquerdas, todos os campos progressistas, como se comunistas fossem, e, inclusive, matam e prendem todos os campos de esquerda e alinhados à esquerda, com esse falso comunismo aí. E o PT, ele não é comunista, desde 88, desse racha que eu falei, que houve no partido, e ele só se elegeu porque não mais socialista também. Portanto, o Lula fez um grande projeto, uma tentativa de conciliação de classe, conciliação dos desejos neoliberais com os desejos da classe trabalhadora. Por isso que a nova classe média, inventada pelo PT, ela se faz justamente a partir do acesso ao consumo, para não dizer o consumismo e o endividamento da classe social média e mais pobre. Portanto, não há nada de socialismo ou de comunismo aqui. Não há uma pauta do Lula ou do PT, mesmo com a Dilma, que seja comunista ou socialista. Não há uma reforma estrutural. Eles sequer fizeram uma reforma educacional, por exemplo. No entanto, repito, não dá para comparar o governo Lula com outros governos anteriores. No sentido de classe trabalhadora, no sentido de elevação dos pobres a um novo patamar social, isso houve, a partir do consumismo e do endividamento. Eu repito que não é lá muito desejado. Pois bem, então, nem ameaça ao comunismo, nem erotização, são reais. São duas mentiras. A terceira grande mentira é justamente que criaram um campo, o Olavo de Carvalho, os intelectuais, junto com o Bolsonaro e toda essa gente que hoje está aí no PSL e que está defendendo e apoiando esse projeto de governo, criaram uma mentira de que eles seriam uma novidade política, que eles representariam uma novidade política. Isso também já é muito fácil perceber que não é assim. Caiu por terra, tanto que fizeram acordo para poder governar, fizeram acordo com o Centrão, que é o que de mais velho há na política brasileira, mais velho, mais corrupto, mais arcaico há na política brasileira e se associaram a essas mesmas oligarquias políticas que são os lobistas do agronegócio, das empresas de arma, etc, etc. Há novidade política aqui em que sentido? No sentido de mostrar o desgaste, não só o desgaste, mas o fim desse modelo político do século XX. Não há mais condições de continuarmos com a mesma forma de fazer política. Isso sim nós podemos, enquanto sociedade brasileira, pensar e perceber que não é mais possível, que de fato nós precisaremos de uma reforma estrutural de base ou de reformas estruturais de base de reorganizarmos o nosso modelo de sociedade brasileira, porque dessa forma já não dá mais. De alguma forma, Bolsonaro e Olavo de Carvalho estão mostrando, não porque eles queiram isso, mas justamente porque eles se usaram de uma estratégia política que estava na cara, estava muito óbvia, mas o campo de esquerda, o campo progressista não soube aproveitar as manifestações de 2013, por exemplo, que mostram bem esse limite. O que o PT fez, o que os intelectuais do PT e muitos intelectuais progressistas fizeram? Condenaram as manifestações de 2013 como se elas fossem de alguma forma algo implantado pelos Estados Unidos, etc. Não foram. Para quem estava lá nas manifestações sabe muito bem que elas foram extremamente voluntárias, extremamente legítimas. Havia muitos campos políticos ali se manifestando por diversas pautas. o que houve foi que esse campo estratégico já estava se preparando para isso e eles conseguiram direcionar, portanto, lutar pela hegemonia das insatisfações de 2013 e eles ganharam isso de forma muito ampla do campo progressista da esquerda, das democracias aí, dos campos democráticos. E eles fizeram isso já se baseando no próprio campo de extrema direita dos Estados Unidos. foi só importar aquilo que já estava pronto e implantaram aqui a partir de 2013 com muita eficácia. Então, nesse sentido, Olavo de Carvalho tem plena razão. No Brasil, nós nunca tivemos de fato uma educação crítica ou uma democracia no sentido de que nós não temos uma educação democrática. Isso a gente percebe nas salas de aula brutalmente. todas as vezes que nós discordamos de um aluno ou que nós tentamos mostrar outros pontos de vista, esses pontos de vista eles não são muito bem aceitos. Todas as vezes que alguém é contrariado isso é muito ruim. Na filosofia nós estamos acostumados com isso, mas eu penso que seja apenas na filosofia e em poucas ciências humanas nos congressos onde nós debatemos de fato as ideias e estejamos acostumados. Porque quando isso vai para o campo social de fato, há uma inaceitação muito grande. As pessoas não aceitam ser criticadas. Isso por quê? Justamente porque não há uma educação democrática. Portanto, o que fazer? Bem, me parece muito simples a solução, no entanto, não existe solução a curto prazo. Nós precisamos criar uma educação democrática no país e como podemos fazer isso? Discutindo abertamente todas as ideias, inclusive as ideias extremistas, sejam elas de esquerda ou de direita, elas não podem ser o que foram nesse sentido historicamente eliminadas apenas, apenas colocadas por baixo do tapete. Por quê? Porque uma hora elas vêm a calhar. E foi isso que aconteceu com o Lavo de Carvalho a esse campo. Nós fomos eliminando, eliminando, não, agora é democracia, democracia, a luta por hegemonia é democrática e quando você vai eliminando, essas pessoas vão se juntando e formando um outro campo político que ameaçam, portanto, o campo político atual. portanto, e para terminar esse vídeo que já ficou bastante grande, me parece que há uma solução aqui para a democracia muito interessante que é, pela primeira vez na história do país nós conseguimos entender que é necessário uma educação de fato crítica e democrática para que haja a possibilidade de uma democracia. Não haverá democracia se não houver antes uma educação democrática e um povo democrático e isso não houve ainda no Ocidente se nós pegarmos por esse critério e não haverá tão cedo porque agora o que está em hegemonia na nossa cultura é a extrema direita. Então, nós dos campos progressistas que queremos democracia, que queremos de fato uma educação crítica, nós teremos não teremos outra solução se não a de lutarmos para reconstruir aqui um grande campo que possa de fato ser crítico e democrático e o primeiro passo para isso é entender o que está acontecendo dialogar com as pessoas dialogar com a extrema direita sobretudo não com as lideranças eu digo porque as lideranças são má intencionadas e elas estão manipulando a história inclusive de uma forma muito ruim de uma forma sem propriedade epistemológica nenhuma apoiando aí o método da pós-verdade ignorando totalmente as verdades e as ciências como um todo estão se impondo apenas pela retórica e pelos desejos reprimidos e sendo utilizados como estratégia política assim precisamos nos esforçarmos em fazer uma educação democrática que possibilite que nós possamos nos educar democraticamente conflitar as ideias contrárias e contraditórias coisas que nós não aprendemos ainda e isso porque é interessante porque essas ideias extremas quando elas são conflitadas abertamente inclusive nas universidades inclusive nas escolas etc elas são facilmente facilmente derrotadas agora o contrário ocorre se nós vamos só empurrando isso não aceitando discuti-las não aceitando falar sobre isso então isso vai tornando o campo como está hoje a ditadura militar está aí até hoje os militares estão aí ganhando muitas pensões e muito dinheiro do Estado das pessoas do público da coisa pública porque nós não passamos isso a limpo nós não temos essa cultura de passar as coisas a limpo e a meu ver esse é o momento e portanto eu sou bastante otimista em que pese que nesse momento nós teremos essa hegemonia de extrema direita que para ser sincero não sei no que dará com certeza não será coisa boa nós já começamos a ver os desastres por aí do desarmamento e etc nós vamos passar por um momento muito ruim mas nós já devemos ir nos preparando e sempre discutindo isso e falando com o povo conversando com o povo porque o povo ele é o que mais tem interesse e ele está sendo manipulado nesse sentido bom eu termino por aqui esse vídeo depois eu vou fazer outro sobre o assunto com certeza espero que você tenha gostado um abraço e até mais tchau tchau